Receita de café cremoso aqui pra vocês. Uma xícara de água fervendo. Duas xícaras de açúcar, eu usei o açúcar demerara, você usa da sua preferência. Café solúvel 50 gramas, eu usei o descafeinado, você pode usar o normal. Canela a gosto, da sua preferência. Bate tudo por uns 10 minutos. E vai ficar nesta consistência maravilhosa, olha isso. Adicione o conteúdo em um pote, dá um pote de sorvete mais um potinho pequeno. Na hora de preparar pra você tomar, esquente o leite e coloque uma colher de sopa bem cheinha. É só mexer e saborear. Olha só essa espuma que vai ficando. Fica uma delícia. Depois adicione o resto no congelador.